Doutor Benício, qual o papel e a importância dos conselhos de odontologia para a sociedade brasileira nesses 48 anos? O Conselho Federal e os conselhos, ele tem uma função, além da questão do dentista, de guardião da sociedade. Então, esse é o papel fundamental que os conselhos exercem na proteção da sociedade e na questão do dentista como um todo. E, assim, podemos dizer que os conselhos, eles exercem um papel, assim, de catalisador de todas aquelas reivindicações hoje do cirrão dentista. Tudo aquilo que acontece com o dentista, a primeira pessoa, a primeira entidade que eles procuram hoje, por a nossa credibilidade, pela nossa função, é o conselho. Então, querido, obrigada. Boa noite.